O vórtice de Coriolis no ralo da pia. Existe uma crença de que ao escoar por um ralo no hemisfério sul da terra, a água produz um vórtice ou redimuinho em sentido horário. Já no hemisfério norte, o vórtice ocorreria em sentido anti-horário. Todas as pias, segundo esse mito, todas as pias do hemisfério sul produziriam vorticidade num sentido, e todas as pias do hemisfério norte produziriam vorticidade no outro sentido. Bom... No Equador? Pois é. 50%. Sobre o Equador tem duas coisas que eu quero falar. Uma que é, obviamente, história. É história. O sujeito que está cruzando a linha do Equador, de transatlântico, e está olhando o vórtice, na pia lá do seu quarto, e ele vê o vórtice parar e inverter de sentido. Essa história eu aprendi lendo o trabalho do Shapiro, que saiu na Science em 1960 e poucos, discutindo o mito. Porque ele é muito sarcástico no início do trabalho dele, ele diz assim... Algumas pessoas afirmam que todas as pias do hemisfério norte giram num determinado sentido. Outros já acham que a metade gira num sentido e a outra gira no outro. E conta-se, aí ele conta a história do transatlântico. Tá, mas essa é a história. Agora, outra que é verídica e que vocês podem acessar na internet. Existe um museu no Quênia, acho que é no Quênia, onde a linha do Equador passa por dentro do museu. E os caras demonstram, com duas bacias, que o vórtice, num lado da pia, acontece num sentido, e no outro lado da linha do Equador acontece em sentido contrário. Isso tá, já apareceu no Fantástico, gente mostrando, porque tem algumas cidades aí no norte do país, onde também a linha do Equador passa por dentro da cidade, e aí os turistas que chegam naquela cidade, imagina, o que tem pra ver lá, não deve ter muita coisa. Mas aí um dos pontos turísticos da cidade é ir lá num lugar onde supostamente a linha do Equador está cruzando, e é feito o experimento. Bom, se invoca, pra justificar esse comportamento, se invoca a força de Coriolis. E agora eu vou falar algumas coisas verdadeiras sobre a força de Coriolis. A componente horizontal da força inercial de Coriolis, essa força depende do fato de que nós estamos num sistema de referência acelerado. Nós estamos em movimento circular, então aparece uma força inercial nesse sistema, pra qualquer um de nós aqui na Terra, ele padece das forças de Coriolis. E como é que é essa coisa? Um objeto que se desloca numa determinada direção, no hemisfério sul, ele sempre será puxado pra esquerda, pela força de Coriolis. Não interessa em que direção ele está se movimentando. Essa informação é absolutamente correta. Ou seja, ninguém consegue, então, caminhar em linha reta no hemisfério sul, e todas as tentativas de caminhar em linha reta, eu vou caminhar em linha reta e eu pego pra esquerda. Se a força de Coriolis fosse suficientemente grande pra fazer isso. Porque acreditem que quando eu me desloco numa determinada direção, e não importa qual é essa direção, desde que ela seja horizontal. Porque se eu estiver me deslocando numa direção que não é horizontal, o problema é um pouco mais complicado. Nós vamos nos ater aqui com movimentos não horizontais. Aparece uma componente horizontal na força de Coriolis que me puxa pra esquerda. Essa força é proporcional à velocidade da partícula em relação à Terra. Essa força, eu não padeço dessa força quando eu estou parado. Essa força só aparece quando a gente se movimenta. E ela atua ortogonalmente à direção do movimento. A componente horizontal da força de Coriolis é máxima nos polos e se anula no Equador da Terra. Ou seja, no Equador não tem componente horizontal. Até tem força de Coriolis, mas não tem componente horizontal. Um pouquinho do lado do Equador, já tem uma componente pequenininha, porque a componente é máxima no polo. Ela é máxima no polo. Eu vou mostrar um cálculo, alguns cálculos que eu fiz. A aceleração que a força de Coriolis produz em uma partícula em movimento na superfície da Terra é sempre inferior a isso aqui. Isso dá pra demonstrar. 1,5 vezes 10 dá menos 4 vezes V. Eu coloco V aqui em metros por segundo e eu obtenho a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Por uma partícula que escoa em direção a um ralo com velocidade da ordem de centímetros por segundo. Então, tem uma partícula se deslocando na direção do ralo com velocidade já da ordem de centímetros por segundo. No polo, ela sofrerá uma aceleração de Coriolis para a esquerda de 10 na menos 6 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente começa a calcular isso, a gente já começa a questionar se realmente os vórtices em ralo de pia podem ser decididos por força de Coriolis. Porque o valor máximo da aceleração para essa velocidade da ordem de centímetros por segundo é 10 na menos 6. Mas isso é lá no polo. Aqui em Porto Alegre já é um pouquinho menor. E quando eu chegar pertinho do Equador isso está tendendo para zero. Eu fiz um cálculo, tá? Imaginando um projétil porque a força de Coriolis é muito importante em um contexto onde ela é importantíssima em artilharia de longo alcance. Aqui nós temos um projétil que viaja a 500 metros por segundo no polo, tá? No polo, onde o efeito é máximo. Ele viajou 2 quilômetros ele foi defletido 0,6 metros. Esse é o efeito de Coriolis pra esse projétil. Ora, por exemplo, por um sniper que faz um tiro de precisão a longa distância 0,6 metros, 60 centímetros apesar de que o sniper não faz disparos a 2 quilômetros. Ok? Mas alguns centímetros de efeito já é suficiente pra errar o alvo ou atingir o alvo num local que ele não gostaria de atingir. Então, um dos contextos onde a força de Coriolis é tomada em consideração é em artilharia de longo alcance. Bom, canhões estão disparando a dezenas de quilômetros. Ok? E dá pra mostrar que esse desvio aqui cresce com um quadrado da distância. Ele vai com um quadrado da distância. Quer dizer, se vocês multiplicarem isso aqui por 10 vocês multiplicam esse desvio aqui por 100. Ou seja, se o disparo for feito a 20 pra atingir um alvo a 20 quilômetros eu teria já um desvio aqui 100 vezes maior do que 0,6, 60 metros. Ok? Ok? E pra esquerda porque nós estamos no Ministério Sul. No Ministério Norte é o contrário. Há um episódio no do combate de um navio inglês aqui perto das Malvinas no início do século 20. Os artilheiros eles não calculam eles têm tabelas que incorporam essas correções. Hoje é o computador que faz o cálculo. Mas naquela época o artilheiro trabalha com tabelas. Quer dizer, sabe a posição? Ele consulta lá na tabela quanto ele tem que corrigir. Inclusive não só pra isso. Tem que ter informações também sobre vento porque tem outras coisas que vão influenciar. mas os ingleses disparam contra o navio e o projétil cai notoriamente super desviado apesar deles terem feito a correção. Aí eles se dão conta que eles estão com uma tabela pro Hemisfério Norte. Eles tiveram que fazer o primeiro disparo pra se conscientizar que isso eles duplicaram o efeito. Eles duplicaram o efeito. Então esse aqui o efeito pra esquerda é pra nós. Hemisfério Norte é pra direita. Bom, vejam o que acontece num escoador. Se não tivesse força de Coriolis Coriolis Imaginem que eu tenho alguma coisa lá que faz com que as partículas vão na direção do centro como por exemplo o ralo da pia. Se não tivesse força de Coriolis as partículas se movimentariam nessas direções. Como tem Coriolis todas elas são desviadas pra esquerda. Sempre pra esquerda no sentido do movimento. Quer dizer, essa aqui é desviada pra cá e essa aqui é desviada pra cá. Quer dizer, quando eu olho isso aqui eu vejo que se estabelece uma rotação em sentido horário. Ok? E é isso que é invocado pra explicar os Rorts no ralo de pia. É decisiva pra ocorrência pra ocorrência do vórtice na pia a quantidade de movimento angular residual na água. Essa é a grande conclusão do Shapiro em 1962. Ele fez experimentos controlados em Bósco. Eu vou descrever rapidamente esses experimentos. onde ele testou se o vórtice de Coriolis poderia acontecer num ralo. E a conclusão dele é que o que decide o vórtice é o movimento que a água tem antes de abrir o ralo. eu estou antecipando a conclusão. Como é que foram os experimentos? Ele usou um tanque de 400 litros d'água. Esse tanque era cilíndrico, tinha seis pés de diâmetro. O fundo dele era horizontal. No centro do tanque havia um orifício com diâmetro de um centímetro aproximadamente. E a esse orifício estava conectado uma mangueira de 20 pés por baixo e na ponta dessa mangueira ele tinha uma válula. Então ele podia abrir o tanque sem perturbar o tanque. Muito diferente de nós que estamos abrindo o ralo da nossa pia. Porque eu meto a mão lá dentro e saco a tampa. O chapiro está querendo fazer uma coisa extremamente controlada. O tanque era enchido até que a lâmina d'água atingisse 6 polegadas 15 centímetros. Ele enchia. Portanto continha quase 400 litros d'água. Ao ser aberta a válvula ele esvaziava-se completamente em 20 minutos. O tanque levava 20 minutos para ser esvaziada. E agora vamos ver os experimentos do chapiro. Ao encher o tanque propositalmente a água era introduzida de forma que lá dentro girasse em sentido horário. Em sentido contrário ao predito pela hipótese que admite a formação de vórtices em tanques por corioles. Ou seja, no enchimento lá no hemisfério norte a rotação é em sentido anti-horário ele enchia o tanque no processo de enchimento a água circulava em sentido horário. Um pequeno flutuador de madeira em forma de cruz era colocado a flutuar lá no meio do tanque em cima do ralo. Esse flutuador funcionava como detetor de vórtice o veio então ele enchia o tanque aguardava de uma a duas horas para abrir a válvula ok? Uma ou duas horas ele repetiu esse experimento diversas vezes aguardando de uma a duas horas e aí o que que ele podia ver? De um a dois minutos após a abertura do ralo já era possível observar um vórtice em sentido horário contrário ao predito pela força de Coriolis ou seja no sentido do enchimento do tanque duas horas antes ou seja aquele tanque ainda tinha memória guardava a memória do seu enchimento em que pese o detetor de vórtice aparentemente está paradinho no centro ok? mas aí ele abria e aparecia o vórtice contra o sentido predito por Coriolis em pouco tempo 20 minutos para esvaziar 1 ou 2 minutos ele já detectava o vórtice tal se devia a quantidade de movimento angular residual em sentido horário ainda restante no final de uma ou duas horas após o enchimento do tanque num outro experimento ele deixou o tanque fechado coberto durante 24 horas para ter muita convicção que não sobra movimento residual dentro do tanque e ele tapa e tal para evitar que aconteçam correntes porque de repente pode ter uma corrente de ar que perturba o sistema aperta a válvula durante os primeiros 15 minutos não podia ser percebido o vórtice no final desse tempo de 15 minutos começava-se a notar o início do vórtice em sentido horário de acordo com a teoria da força de Coriolis ou seja o Shapiro confirmou que vórtices de Coriolis se produzem em tanques em situações extremamente controladas em um tanque que leva 20 minutos para esvaziar ou seja 15 minutos de escoamento dá para aquele pequeno efeito se pudesse se manifestar no vórtice quando estava prestes a se esvaziar completamente o vórtice levava de 3 a 4 segundos para uma rotação completa ou seja ele estava circulando lentamente ainda porque 3 ou 4 segundos é um tempo grande tem gente que acha que 3 ou 4 segundos é um tempo curtinho é só contar até 4 para ver que é um tempo bastante grande esses dois experimentos então permite concluir que a formação do vórtice não será atribuída à força de Coriolis que ela o vórtice é determinado nas situações que nós conhecemos ou pela quantidade de movimento residual ou até pela forma porque os nossos tanques são irregulares tem outras coisas que podem influenciar a formação de um de um vórtice o escoador a forma do escoador tem uma série de 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 fatores bom mas eu resolvi como eu não tinha o tanque do chapiro eu resolvi usar a minha pia para fazer alguns experimentos para a coisa ficar mais perceptível eu pinguei umas gotinhas de outro dentro da água então aí ficou amarelada a água instalei um sofisticado sistema para abrir o ralo na tentativa de perturbar o mínimo porque aí eu poderia puxar a tampa com bastante cuidado para não perturbar e agora descrevo então os meus experimentos eu botava a água girar com uma colher em sentido anti-horário portanto contra o sentido do vórtice predido por Coriolis aqui para Porto Alegre cerca de três minutos depois quando na água não se nota movimento porque se vocês fizerem isso numa pia esperem três minutos vocês olham para dentro da pia parece que está tudo parado eu sacava o ralo fora durante o esvaziamento foram feitas as fotos 2 a 4 e 7 é claro que vocês não estão vendo em que sentido está circulando mas logo depois um pouquinho depois da abertura já tinha vorticidade que tem vorticidade vocês enxergam aqui pelo olhinho agora tem que acreditar em mim que ela está acontecendo nesse sentido que era exatamente o sentido que eu tinha enchido a pia minutos antes e aí então até o fim está lá o vóxio aí depois eu fiz um outro experimento inspirado naquele do chapiro que esperou um dia eu não esperei um dia eu esperei 10 minutos esperei 10 minutos e aí o que que eu vi a água escoou sem vorticidade até o fim ou seja nós podemos ter situações de escoamento num ralo sem nenhuma vorticidade aparente as minhas fotos documento o o efeito não dá mais pra ver o olhinho até o fim até o fim a água estava escoando muito bem comportada pra dentro do ralo assim eu confirmei em pequena escala pra mim foi importantíssimo fazer isso senão eu não podia acreditar nos resultados do chapiro em 62 que pese eles terem sido publicados na science ok apesar da força de corales não ser responsável por rede moinhos que vemos cotidianamente ela pode produzir efeitos notáveis um eu já falei projeto de artilharia outro vórtices atmosféricos ok os ciclones e os anticiclones o que que é um ciclone eu tenho uma região de baixa pressão e o ar começa a se movimentar nessa direção só que esse processo é uma escala de tempo grande com velocidades de escoamento não de centímetros por segundo mas já com velocidades na ordem de muitos metros por segundo e aí se estabelece uma circulação que é a chamada de ciclone se eu tenho uma região de baixa pressão no centro se forma um ciclone que no hemisfério sul gira nesse sentido já um anticiclone é no centro nós temos uma região de alta pressão é como se a água estivesse sendo expulsa pelo ralo e aí a deflexão é sempre para a esquerda mas ao se afastar do centro para a esquerda aparece essa rotação contrária por isso que é ciclone e anticiclone porque um gira num sentido e o outro gira em outro sentido e esses dois sentidos estão invertidos se eu considerar o hemisfério norte essas figuras aqui são todas para o hemisfério sul o que caracteriza o ciclone não é como ele gira é o fato se chama de ciclone quando eu tenho no centro uma região de baixa pressão é isso que é um ciclone se ele gira para um lado ou para o outro vai depender se eu estou no hemisfério norte ou no hemisfério sul os anticiclones são mais raros como? os anticiclones são mais raros é a mesma não, olha se tu começar a olhar em cartas às vezes tu vê na mesma carta um ciclone e um anticiclone esse frio eu até respondi se tu entrar no nosso site de perguntas para quem não conhece nós temos um site de perguntas aqui já tem mais de 400 perguntas respondidas tem uma pergunta que foi feita no momento daquele frio terrível porque alguém viu uma carta atmosférica dessas e exatamente mostrava a circulação no Atlântico num sentido e em cima do continente em sentido contrário e puxando então um ar frio lá para nós por isso que nós padecemos ali estava a explicação daqueles dias extremamente frios tinha um ciclone e um anticiclone só que o sujeito que fez a pergunta ele viu o mapa e achou que tinha que tudo circular no mesmo sentido ok porque até porque eu tinha discutido ele tinha acompanhado uma outra discussão dos vórtices em ralo de pia que se for por Coriolis ela sempre circula no mesmo sentido ele achou muito isso como é que isso aqui está errado ele pergunta ok mas então não é inusual a formação das duas coisas e nesse caso aconteceu os dois eventos e ali estava a explicação de porque que a gente estava recebendo aquela onda de frio e sobre massas que apesar de terem baixas velocidades que movimentam por tempos longos quase livres de forças horizontais e perpendiculares à velocidade exceto a de Coriolis que é o pêndulo de Foucault o pêndulo de Foucault é um pêndulo massivo que fica oscilando muitas horas sem precisar que alguém o excite mas de repente até a gente pode ir lá e de vez em quando dar uma curtidinha nele quando ele já está oscilando um pouco e ele é um pêndulo muito comprido o Foucault historicamente ele construiu o seu pêndulo lá no alto dos inválidos na França tinha dezenas de metros de comprimento do pêndulo e lá em cima tem que ter um sistema que livre o pêndulo de esforços de rotação porque é fácil de entender que o prédio está rotando nós estamos viajando junto com a terra o prédio está rotando então o pêndulo de Foucault ele é um pêndulo sofisticado porque ele está completamente livre de outras influências inclusive o suporte lá em cima é crucial para o bom funcionamento do pêndulo de Foucault e aí o que acontece vejam se não tivesse força de Coriolis o plano de oscilação do pêndulo ficaria inalterado porque ele eu largaria o pêndulo nesse lado aqui ele correria até o ponto diametralmente oposto o que acontece a força de Coriolis desvia o pêndulo para esquerda ok isso é no MCL sol esse desvio é maior no pólo esse desvio não acontece no Equador e é claro que aqui eu estou amplificando o desvio que acontece em uma única ocidulação para poder representar ele foi desviado um pouquinho para a esquerda aí ele chegou lá se não tivesse força de Coriolis ele voltaria para cá mas como tem força de Coriolis ele é desviado para o ponto C e assim por diante ou seja dá para ver que ele está girando em sentido anti-horário ok essa é a explicação qualitativa do pêndulo de Foucault historicamente o pêndulo de Foucault é a primeira prova mecânica do movimento da terra 1857 ninguém tinha provado até 1857 que a terra girava todo mundo acreditava que a terra girava nesse momento eu digo todo mundo os cientistas porque até hoje tem gente que acha que a terra está paradinha mas o cientista 1857 não tem mais ninguém que é geocentrista entretanto ninguém tinha provado que a terra estava girando afinal podia ser que tudo o resto estivesse girando o experimento de Foucault é decisivo como prova mecânica do movimento da terra ainda tem o pêndulo no hospital de Valdos ou não? eu não sei se ele está lá ainda mas certamente na França em algum lugar tem o pêndulo de Foucault eu não sei se ele continua lá no mesmo lugar aliás o Foucault fez diversos desses pêndulos tá? tá? então só ainda dando uma informação aqui no polo é 24 horas para fazer uma volta completa o pêndulo de Foucault e em Porto Alegre é 48 horas porque a velocidade de rotação do plano de oscilação do pêndulo depende da latitude porque depende da intensidade da intensidade da força de Coriolis se eu olhar para a força de Coriolis quando eu vou chegando no Equador ela vai tendendo para zero tá? ok? por exemplo em Salvador é 107 horas tá? isso é porque a gente calcula isso sabendo a latitude de novo de novo de novo de novo de novo e pode a que a 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 Obrigado.